Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone, hoje é dia 1, sabadão de junho, bom final de semana, mas o vídeo vai ao ar do domingo, na parte do almoço, então uma galuma antida aqui e sem refresco. Dia 2, que vai ser compartilhado esse vídeo com vocês, pessoal, e a pauta é a MGLU3. A gente vai falar sobre curva de juros, fechamento do mês, desconto do Ibovespa como um todo, do Market Bread revisitado, a única notícia que talvez seja positiva e tal, o Alasca, o fundo, o Alasca, aquele que investiu em 2015 e ficou muito famoso, do Breda, pois bem, aumentou a posição novamente para 5,14%. Então essa foi a notícia da semana, eu vou dar créditos aqui para o pessoal da Money Times, para a Juliana Caveiro, comentar sobre essa notícia, falar sobre a agenda econômica para a semana que vem, o calendário econômico, e aí caímos na análise técnica, pessoal, agora com o agrupamento feito, realizado. Então temos já os números novos, o gráfico todo já renovado, com os pontos nominais concretos para vocês e vai ser a pauta final do vídeo aqui sobre a MGLU. No mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Amazonas e seja muito bem-vindo, pessoal, ao Clube dos Dividendos, certo? O canal que pelo menos uma vez por dia compartilha uma tese de investimentos ou uma atualização operacional de ativos mais voláteis, como é o caso da MGLU. Pessoal, mês de maio contemplado para vocês no Ibovespa, aqui é o mês de queda, o mês do migué, nós tivemos essa cauda aqui melhorando ao longo do mês de maio e nada feito, fechamos na mínima do mês. Então fechamento horroroso, temos aí o Ibovespa, a casa dos 121, 250, como próxima parada, então eu vejo mais um pouquinho de queda para o Ibovespa, para depois aí o meu cenário tentar sair do papel, que é uma recuperação aí pelo menos até os 132 mil pontos e a MGLU, as small caps passam por isso. O que eu digo, pessoal? Porque aparentemente e até sazonalmente falando, minério de ferro, as metálicas não tendem a ser protagonistas, tá? Então a gente vai depender bastante aí de Petro, bancos e small caps para essa recuperação da Bolsa, se é que ela vem, tá? Já o dólar fechou na máxima, ainda não dando um sinal de reversão de alta, continua lateralizado de 2022, 2021 para cá, ainda uma leve tendência de queda para o Dolinha, né? Que teve a sua máxima quase em R$6,00 lá em 2021, depois de novo ali em 2022, testou ali o 5 e alto, né? 5,50, nós ainda estamos no dólar, na minha opinião, em um período parelho com 2016 a 2018, tá? Um pouco consolidado aqui, ainda sem direção, essa consolidação dura aí pelo menos de 2021 para cá, então são três anos, né? Um pouco maior do que foi a de 2016 a 2018, certo? E podemos ver o dólar escapar, o dólar escapar e ir lá para o 5,38, não necessariamente a Bolsa ceder, né? A gente pode ter um evento parecido com 2017-18, de Bolsa para cima e dólar para cima, nada impede, certo? A Bolsa tudo tem seu preço, a Bolsa em algum momento, se a atividade econômica não fraquejar, os resultados corporativos não fraquejarem, como não estão fraquejando, né? A Bolsa em algum momento, acredito eu, deve entrar em desconto, né? Lembrando que a Bolsa, mesmo em períodos de 2012 a 2015, 2012 a 2016, por exemplo, teve os seus zags compradores, né? Esse é um gráfico mensal, né? Então, mesmo em um período de Bolsa em queda, se você assim acredita e me assiste, e está mais com o copo vazio, pessoal, acreditando que nós estamos em 2011, por exemplo, que a Bolsa vai ceder bastante em algum momento nos próximos meses, mesmo durante 2011 nós tivemos, esse é um gráfico mensal, tá? Nós tivemos aqui, trimestre de alta, né? Pintei ele aqui para vocês, um, dois, três meses de alta, ou um, dois meses aqui de alta ao longo de uma consolidação. Então, é justamente isso, essa alta, pessoal, que eu imagino ter combustível para pelo menos atingir, tá? Os 132, 120. Então, os eventos aí do Ibovespa, você pode ter a tese e manter a sua tese, tem argumentos para isso, tá? Eu só esperaria, né? Depois de cinco meses de queda, pelo menos um respiro de dois meses aí, esse respiro para mim tem valor até os 132, 127, tá? Ibovespa, Market Bread, eu contemplo para vocês logo na sequência, dizendo que estamos no desconto pela terceira vez no ano, foi assim ali em fevereiro, foi ali em março, tá? E agora estamos novamente em maio, descontados na região verde do Market Bread, link na descrição para vocês aprenderem como analisar esse indicador e a curva de juros sem refresco, como falado no início do vídeo. Então, a gente fecha na máxima, ou muito próximo da máxima da curva de juros, um movimento muito parecido, simétrico, né? Com o que aconteceu ali entre julho a outubro do ano passado, 2023, a gente repete esse movimento de alta, tá? Então, aqui é um divisor de águas para mim, pessoal. Qual que é o divisor de águas? 11,57 e aqui a base, né? Que já tinha, já paguei, 10,75, 10,65 ali. Como já rompemos o 10,65, estamos em 11, fechamos em 11,15, tá? Pois bem, curva de juros, quem quer buscar timing aí, né? No DI para investir na small cap, para achar o fundo da small cap, eu tenho como 11,57 a máxima para a curva de juros, tá? E aí sim, o fechamento até os 10,25. Então, esse é o meu trade, pessoal. Esse é o meu trade, não, né? Esse é o meu cenário para investir em small caps. O porquê que vale a pena investir em small caps. Porque a curva de juros tem pouco para abrir e bastante para fechar, tá? Não estou nem dizendo dos 9,50 que é o meu alvo, que é o cenário do copo meio cheio, tá? Até os 8,75 aqui, tá? Onde eu acho que a nossa curva vai fechar. Esse cenário da seta, pessoal, vermelha superior aqui, que eu estou dando zoom, é um cenário, vamos dizer assim, nem copo meio cheio, nem vazio. É aquele centrão em cima do muro, tá? Em cima do muro. É a gente acreditar que simplesmente vamos ter um refresco, porque em 2027, a economia nossa não vai aguentar. Tem uma Selic a 11,55, tá? Porque a gente fraqueja, tem recessão, atividade econômica colapsa. É isso que eu imagino. Nossa economia não aguenta uma Selic tão forte assim, tá? Até 2027, sendo que 2026 tem eleição, né? Então, eu não imagino que a gente tenha essa capacidade de manter esses juros lá. Então, essa curva tem um prêmio mínimo, pelo menos, para ser reprecificada num curto espaço de tempo, aos 10,25. E aí sim, quando bater nos 10,25, se a coisa degringou lá, fiscal acelerar, inflação acelerar, etc. Bom, vamos lá para o teto, tá? O céu é o limite. Curva de juros é a Faria Lima que precifica. Então, aqui está todo o pragmatismo, tá? Da Faria Lima. Então, eles abrem juros mesmo, certo? Sem problema nenhum. 2016, por exemplo, no auge ali do impeachment, nós chegamos a ter a curva de juros naquele momento, pessoal, algo em torno de 16,5%, tá? Eu, é que olhando para o IPCA, tá? E olhando aí para o calendário que nós temos econômico, né? Todas as funções aí, políticas e etc., não acredito, tá? Nós temos um congresso diferente do que o congresso era no 2014, 15. Então, tem um entrave bom aí para a gastança mesmo, tendo um ano eleitoral. Beleza? Então, vejo que curva de juros não vai para muito lugar. Acho que é um cenário nem otimista ou nem pessimista acreditar que simplesmente ela se mantém entre 11,50 e 10,25 por esse semestre. Então, perde a tendência de baixa de 2023, tá? E ganha em 2024 a tendência lateral. Esse é um cenário, pessoal, que eu não vejo otimista e nem pessimista. Eu vejo em cima do muro. O otimista que eu estou nesse campo vai chegar aqui para os 9,5, tá? Vai bater nos 9,5 de novo esse ano ainda. E o pessimista vai acreditar que a gente vai para as máximas. Vai lá para o... Quando o Lula fez o discurso no Centro Cultural Banco do Brasil, na CCBB, a gente vai lá para os 13,75 de curva. Máxima história. Beleza? Então, eu estou colocando para vocês aqui o cenário central, na minha opinião. Todas as opiniões são minhas aqui. No cenário que a gente não sai do lugar, perde a baixa, mas também não ganha alta na curva de juros. E esse cenário, só pela estabilização, pessoal, por incrível que pareça, já é benéfico para dar uma suavizada aí na sua small cap. por um período um pouquinho maior, não só de uma semana, um dia, tá? Notícia envolvendo a Magalu. Créditos aqui para o Lucas Schneider, tá? Onde eu peguei o Gerando Alpha no Twitter. Ele falou, olha, confesso que não esperava essa compra do Alasca, né? Mas o Alasca foi lá e elevou e eu tentei checar aqui a notícia. Aí, de fato, nós tivemos outros portais publicando. Agora, vamos para o Money Times. Juliana Caveiro mandou bala e disse, olha, a história se repete. Alasca aumenta a participação e passa a deter 5,14% do capital da Magalu. Então, temos lá o Alasca voltando a aumentar a posição, a exposição na Magalu. Semana que vem, pessoal, bem importante, o dia mais crucial da semana, infelizmente, é sexta, né? que é o Payroll. Temos balança comercial na China, na madrugada e o Payroll às 9h30. Então, sexta-feira, anotem, é o dia crucial da semana que vem, embora os ventos externos, pessoal, já melhoraram muito. Eu postei um vídeo, vou gravar um segundo vídeo mostrando para vocês a rentabilidade do EWZ, que é o nosso ETF na gringa, do EWW, que é o ETF do México, e o ECH, que é o ETF do Chile, tá? Nós tivemos, o nosso ruído ali foi em março, a queda estrutural para os emergentes, todos eles, aconteceu em abril, todos eles caíram aqui em abril, por isso que eu circulei em abril, tá? E depois, digamos que a gente andou mais ou menos conforme a música, né? Todo mundo subiu, todo mundo subiu, tá? E todo mundo caiu, todo mundo caiu. A diferença é que a queda do Brasil está um pouquinho, está maior do que a do México, um pouquinho maior, que a do México, não muito, tá? E com certeza maior que a do Chile, a Chile teve uma ajuda muito grande do cobre, né? Então, eu queria comentar para vocês que sim, no curtíssimo prazo não há mais assimetria entre emergentes, está todo mundo sofrendo, tá? Mas ali em março foi quando a gente deixou de subir e os emergentes subiram, tá? Após abril, após abril, nesse montante de tempo aqui, todo mundo andou da mesma maneira, a única diferença que o Brasil, o EWZ, sofre mais, está sofrendo mais, mas a tendência é a mesma para os emergentes. Eu quero comentar também que nós, a partir ali da segunda quinzena de maio, ou primeira quinzena de maio, já começamos a ter os ventos externos mais favoráveis, o que é isso? inflação na gringa menos atenuante, tá? Então, começa a se ter aqui, pessoal, no mínimo, para o Brasil, se ele é o patinho feio, no mínimo, uma estabilização da queda, E para quem não é patinho feio dos emergentes, a possibilidade de alta, da retomada de alta. Legal? Porque se nós confirmarmos aí, inflação, deixando de ser o problema, e corte de juros voltando a ser cogitado duas vezes esse ano no FED, bom, a gente deve ter um ralidos emergentes. Mas não é papo do vídeo de hoje, o papo do vídeo de hoje é simplesmente compartilhar com vocês os pontos técnicos da Magalu, o que é sempre muito difícil, tá? Então, os alvos agora, pessoal, só com o gráfico ajustado pós-agrupamento, tá? O mesmo gráfico, só muda os números, tá? Os valores, vamos lá. Então, 12,8, já foi, 10,97, 9,97, alvo, pessoal, 14,68, e depois somente lá nos 19 reais, tá? Então, Magalu, se eu acho que curva de juros tem mais um pouquinho para subir, depois estabiliza, aí vai ter um fechamento bom, tá? A Magalu, então, 9,97 até os 19, deve ser a volatilidade que eu aguardaria, uma volatilidade alta para caramba, tá? Mas, vou lá, estamos falando da Magalu. Então, qual que é o movimento de junho para Magalu? Qual que é o movimento ali da segunda quinzena de junho? Eu espero o movimento que ela teve aqui, pum, aqui, pum, pum, tá? Então, está na hora dos azuis, dos gremistas voltarem, tá? A parte azul do Grêmio voltar aí em junho não é reversão, é simplesmente um trimestre de alta, assim como em Bovespa teve de 2010 a 2016, trimestres de alta, tá? Então, é esse movimento que eu espero a Magalu. agora com esses valores nominais, pessoal, R$9,97, eu tenho até o R$8,26, R$7,18, tá? Como pontos de suporte, mas o alvo é no mínimo R$14,65 e aqui no máximo R$19,00, tá? Que seria uma altinha tática aí da Magalu. Tudo vai depender, pessoal, do fluxo para nós aqui? Sim, sem dúvida nenhuma, a bolsa tem baixíssimo fluxo, né? A B3 esse ano aqui cai, cai bastante, é incrível como a B3, a nossa nave-mãe, TED no ano, se eu não me engano, 25%, é isso aí, 25%, muito por falta de fluxo aqui, a gente acompanha os relatórios da B3 direto. Então, hoje, falta fluxo, temos o doméstico, troca de presidente, antes teve dividendos da Petrobras, Copom, a alteração de meta, então a gente teve alguns entraves nossos aqui que fizeram com que o EWZ sofresse um pouquinho mais, tá? Principalmente, eu finalizo o vídeo reforçando nós, pessoal, sofremos aqui, entre final de março e abril, esse foi nosso sofrimento, por quê? Porque nesse período os nossos pares subiram, porque começou a melhorar os dados externos, começou a melhorar os dados externos, então o Chile, México subiu e a gente ficou num caranguejo danado, aí veio a final de abril, segunda quinzena de abril e deu um baita de um banho em todo mundo, todo mundo cedeu para chuchu aqui, tá? Aí depois desse movimento de abril, melhoramos, melhorou o cenário externo, peronomútil, mas melhorou, então todo mundo subiu, Chile, México, Brasil, subimos todo mundo, bacana, e agora estamos caindo todo mundo, qual que é a diferença, pessoal? Que a queda do México e do Brasil, por exemplo, já retomou, retornou as mínimas de abril, o Brasil até rompeu a mínima de abril, legal? Já o Chile não, está distante da mínima de abril, e aí eu ponho na conta do Chile aqui, o cobre que subiu para caramba nesses últimos pregões, beleza pessoal? Mas agora eu acho que todo mundo está tocando a mesma música, dançando a mesma música, tá? E a Magalu, de novo, tem os seus fundamentos agora retornando ao parte verde, então fico sempre comentando com vocês, pessoal, da parte dos fundamentos, a Magalu está fazendo dever de casa, fluxo, aí é um negócio mais complicado, que depende de juros, renda fixa, aqui no Brasil, na gringa, várias coisas, fluxo não é tão fácil de se ligar e desligar, a gente tem que esperar acontecer para seguir o rastro dos tubarões, sem dúvida nenhuma. No mais, pessoal, fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.